E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente está falando um pouco sobre Animation Sequence Muita gente tem me perguntado como fazer esse tipo de jogo, tá? Recebi muita pergunta essa semana A gente tem visto vários jogos aí onde Tem esse... é feito com Animation Sequence, onde você clica e ele para, né? A maioria das vezes com nomes, não números Mas eu vou estar usando os números aqui porque é o que eu tenho a mão e é mais fácil de entender, tá? Bom, vamos fechar aqui Criar um novo projeto Eu vou adicionar aqui um Face Mesh Dentro desse Face Tracker eu vou adicionar um Plane Que a gente vai estar usando E aqui vai estar a posição de Y012 Nesse Face Mesh a gente vai criar o Retouch que a gente sempre faz, né? Retouch A gente vai colocar aqui em 20% Agora aqui a gente vai criar o material para o nosso Plane Material Plane E vamos renomear aqui Face Mesh Retouch Plane Eu vou chamar de Números, tá? Agora a gente vai mudar para Flat E eu vou adicionar uma nova sequência de animação E agora a gente vai adicionar todas as imagens que a gente tem, tá? Ok, vocês podem ver que já está funcionando Agora a gente precisa criar o sistema que vai fazer ele parar e continuar Então a gente vai vir aqui no Current Frame da nossa sequência de animação e deixar ele aqui Então Screen Tap Ou qualquer outro gesto que vocês forem usar, tá? A gente vai aqui no Loop Animation E agora a gente vai usar um Transition Que vai fazer a transição entre os frames No caso a gente tem 10 Frames Você pode observar aqui Então a gente vai do Frame 0 Até o Frame 10 E A duração de 1 segundo Vamos mudar aqui para 05 Então assim que a gente clicar na tela ele vai começar a ativar a animação Você clica, ele para Ok Quando você reiniciar ele vai iniciar parado Então caso você queira que ele já inicie rodando Você pode apenas adicionar um Notch Entre o Switch e o Loop Animation E quando você reiniciar a cena Ele já vai estar rodando Você pode adicionar qualquer gesto, tá? Você pode adicionar aqui O Mouth Open A gente tem que adicionar a Face Face Select Vocês podem adicionar o Blink Ou qualquer outro gesto que vocês quiserem, tá? Mas como a maioria está adicionando Screen Tap Vocês podem usar o Screen Tap Então assim que reiniciar a cena Se você adicionar um Notch vai estar funcionando perfeito Bom galera, basicamente é isso, tá? É bem simples A criar esse tipo de efeito Então já se inscreve no canal aí Deixa o like Qualquer dúvida nos comentários E valeu, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau